Esse é o quadro do Especialista que mostra pra você todos os detalhes do carro que você quer levar pra sua garagem. Montadora alemã chama a atenção pelas linhas cheias de personalidade. Estamos aqui hoje pra apresentar esse carro lindo de maravilhoso. É uma BMW X1 S-Drive 18i, ano 2012. É um carro lindo, é um carro com design arrojado, considerado SUV entre os modelos disponíveis no mercado. Vamos mostrar cada detalhe pra você. Olha só, esse carro é diferenciado. Essa é uma BMW, onde tem esse para-choque dianteiro que é característica de todas as BMW com esse estilo de painel frontal aqui. Você vê aqui ó, para-choque pintado na cor do carro. O símbolo dela, que com certeza você vai reconhecer em qualquer lugar do mundo, fica bem na parte de cima do capu. Temos ali na lateral um farol de máscara negra com faróis ali bi-parábola. Na parte de baixo um farol de neblina, com certeza vai ajudar a iluminação à noite, vai ficar com uma segurança maior e, claro, uma claridade melhor pra você. E pra você que busca um carro com estabilidade e esportividade, olha só que roda linda que esse carro tem. É uma roda Aro 20, com certeza vai trazer estabilidade e esportividade pra você. Acompanhando aqui esses detalhes aqui em cromado, que informa a versão dela. Esse carro possui várias versões, essa é exatamente a BMW X1 S-Drive 18i, que tem alguns opcionais que possui somente nesta versão. Subindo aqui, temos aqui uma opção que vai ajudar nas setas, tanto dos dois lados do carro. Aqui, retrovisores pintados na cor do carro, maçanetas também pintadas na cor do carro. Você tem aqui os vidros verdes, na onde você tem uma claridade boa, na onde também tem uma exclusividade com certeza. Você consegue enxergar o interior do carro. Claro, é um interior diferenciado com o banque em couro caramelo, que vamos mostrar daqui a pouco. Continuando aqui na lateral desse maravilhoso carro, você sabia que ela possui 4 metros e 45 centímetros de comprimento. E outra vantagem indispensável, ela possui tração traseira. Alguns acessórios aqui na parte de trás dela. Breaking light, tem de segurança para você. Limpador, desbaçador aqui do ouvido traseiro. Temos aqui, a saída do escapamento dela é um pouco maior do que o normal, porque vai dar um barulho mais esportivo, vai combinar muito com o carro. Lanternas traseiras diferenciadas, tipo LED, com certeza vai trazer um design arrojado lindo demais. Continuando pela parte traseira da BMW X1, temos aqui a abertura elétrica do porta-malas. Olha só, amortecedores ali laterais. Porta-malas excelente tamanho, ele possui 420 litros de capacidade. E temos aqui a opção de rebater os bancos, você pode chegar até 1.350 litros de capacidade. Que aí vai tornar um porta-malas gigante. E olha só, mais uma curiosidade desse carro. Além do porta-malas excelente que ele tem, você ainda tem esse pequeno espaço onde você pode guardar algumas coisas. E olha só, a bateria do carro fica aqui na tampa traseira, na parte de trás do carro. Então se você ficar por conta da bateria na frente do carro, na onde é o normal não achar, esse carro ele é diferente em vários aspectos. A bateria está aqui atrás esperando por você. E olhando alguns detalhes desse carro internamente, o que você percebe? Um designer diferente, um designer arrojado, um painel diferente de todos os outros carros no mercado. Um grande diferencial desse carro que ele tem, olha só, ele tem um volante, é menor do que o convencional. Pelo menos a impressão, ele é menor do que o convencional. Com o símbolo da BMW, bem avantajado no centro do volante. Vários comandos de som de fácil acesso. O carro já possui o som original, do som via voz bluetooth, para você fazer ligação, receber ligação. Então é um carro excelente de itens de tecnologia para você usar no seu dia a dia ou em viagens. Itens de conforto, exemplo no volante, já temos aqui o volante em couro. Com certeza isso traz uma diferença na hora da direção, fica bem mais gostoso, bem mais confortável. Com certeza esse carro não poderia ficar sem esse opcional. Em especial essa opção, depois a gente vai mostrar mais alguns detalhes. Esse carro tem banco em couro caramelo. O couro já é um diferencial e quando é a cor caramelo, com certeza é mais um diferencial. Então deixa o carro mais exclusivo, mais bonito, tem alguns acessórios no banco para trazer um conforto maior. Isso é muito legal e a gente vai estar mostrando aí. Se você gostou desse vídeo e dos outros e não se inscreveu no nosso canal, entre lá, se inscreva, dê um like e deixe para a gente dicas e sugestões para os próximos vídeos. E tem conforto para quem vai no banco de trás? Tem sim. Olha só, todos os cintos, são cintos de três pontos, com certeza é mais confortável e também mais seguro. Temos aqui ó, apoia braço, se for somente dois passageiros e um lindo porta copos aqui, um para cada um, para ninguém brigar um com o outro. E olha só mais alguns diferenciais que esse carro tem. Olha só alguns ajustes aqui do banco do motorista. Você tem o primeiro botão aqui que é o ajuste do encosto, você tem o segundo aqui que é o ajuste de uma altura. Você tem esse ajuste que ele é elétrico, é isso mesmo, para você ajustar o tamanho aqui da lateral. Então vai ser bom para diferentes pessoas, diferentes tamanhos de pessoas, esse ajuste elétrico. Temos aqui, esse aqui, que é para frente e para trás, olha só. E mais um aqui, com uma pessoa maior ou menor, você pode aumentar essa parte do carro aqui ó. Para você ficar com a perna mais suspensa e com certeza mais confortável. Até o motor desse carro é lindo, olha só. E ele possui 150 cavalos de potência a 6.400 RPM, podendo chegar a 200 km por hora, no incrível tempo de 10,45 segundos. Eu consigo sentir que o carro tem uma boa estabilidade, a passagem de marcha dela é o câmbio automático. A passagem de marcha é bem suave, você não sente a passagem de marcha. Com certeza para você usar esse carro no dia a dia ou para viagens longas, curtas, você vai ter um conforto muito grande. Vou dar uma acelerada, você não sente nenhuma passagem de marcha como é um carro manual ou dependendo do câmbio automático que seja. Então estou sentindo aqui um conforto muito legal, um carro com certeza diferenciado. Faz jus a um dos melhores carros do mundo, BMW. Esse foi mais um vídeo O Especialista. Lembrando você que esse carro está disponível em uma das nossas três lojas. Se você tiver ficado interessado neste carro, confira as informações no link abaixo. Vicenza Veículos, seu carro novo está aqui, vem para cá! O Especialista 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 O Especialista